É, é nós sem eles, é, é nós sem eles, que maravilha! Ouça com a santupete, vai, 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 vai! Toca na cabecinha, toca, toca na cabecinha, vai! Toca na cabecinha, toca, toca na cabecinha, vai! Ouça com a santupete, ouça com a santupete, vai! Felicidade em ter dinheiro, casa e uma mulher Na garagem tem um carro e com Jesus já dá na fé Me vejo outros, dá uma like Porque hoje sou progresso E mais pouco Tudo isso, sou sucesso Tá de ovário pro meu lado Negócio tá fechado Não fala inglês, francês O teu paiado, o teu escoço O ouro bruto, não sei se casa vem Poucos que sou A marquei Cartier Deu sucesso é muito bom Mas com a gente não encosta Com o penteiro A marquei V de costa, 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 costa Ouça a paixão do pente Ouça a paixão do pente Vai, 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 vai Toca na cabecinha Toca, toca na cabecinha Vai, toca na cabecinha Toca, toca na cabecinha Ouça a paixão do pente Ouça a paixão do pente Quando veio de agosto, sou primeiro Sinto o cheiro de um bom skate Direto de Angola pro Brasil No baile funk Sarisarica na casa Aí as mina pira No bonde da malandragem A gente só quer vampira Entra nessa onda Sinto o trio maravilha Choboli, Francis Boy Sua filha grita Ai, aqui tem breja Breja, tem caipirinha Se for pra fazer amor Sou com camisinha Ouça a paixão do pente Ouça a paixão do pente Vai, 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 vai Toca na cabecinha Toca, toca na cabecinha Vai, toca na cabecinha Toca, toca na cabecinha Vai, ouça a paixão do pente Ouça a paixão do pente Eles lhe chamam de bandida Mas a sé que eu gosto dela Ela jogou que ser vaidosa Mas eu sinto o cheiro A verdade é que eu sinto o amor Que é confundo no meu coração Essa moça não é santa Ai, se levanta Ela lhe mata O pior é que ela é linda e os caras na trás dela Ela vive na favela, no Brasil eu tô na dela O que é que elas querem? Amor ou condições? O que é que elas preferem? Relações ou curtições? O que é que elas querem? Amor ou condições? O que é que elas preferem? Relações ou curtições? O que é que elas preferem? Amor ou condições? Ô sequência do pente, ô sequência do pente Vai, 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 vai Toca na cabecinha, toca, toca na cabecinha Vai, toca na cabecinha, toca, toca na cabecinha Ô sequência do pente